Ao chegar na rua, logo se vê as péssimas condições em que esses moradores vivem no distrito de Alteiro. A lama toma conta do lugar, o mato cresce e invade as casas e o lixo se acumula na rua. Saneamento básico passou longe daqui. Este morador conta que teve que aterrar por conta própria o buraco, porque a rua já estava intransitável. É caso de necessidade, né? Pra sair, a gente sai com o carro, olha só, o estado da rua, né? É lama, chove, fica um Deus nos acuda, a água transborda direto aqui no meio da rua. Aí a gente vai atrás da agência aqui, ninguém resolve nada. Aí como eu trabalhei com veículo pesado, foi que ainda arrumei uma carrada de caco, né? Que eu joguei aí, foi que ainda deu uma melhoradinha, que saiu horrível isso aí. O pessoal passava pela beira da casa do pessoal aí, entendeu? Quer dizer que se não for os moradores, isso aqui não resolve. Se a gente não se unir aqui pra fazer alguma coisa, tá abandonado, né? E as reclamações não param. Os moradores denunciam que o abastecimento de água na Travessa Nova República não funciona. Água por aqui só à noite e muito fraca. Muito difícil pra gente, viu? Porque a gente tem que acordar cedo, de madrugada, dormir tarde às vezes pra encher nossas vasilhas. Aqui não tem muita vasilha pra encher. E aí a gente tem que ficar nessa dependência. E tem tempo que quando falta água aqui, nem aviso, passa meses sem água. Quanto tempo a senhora tá sem água? Olha, sem água mesmo assim, nós tomamos assim, já faz um ano já que tá só pingando. Na casa de seu João, a torneira é só de enfeite. As louças são lavadas com a água do balde. Ele ainda teve que desativar o chuveiro, já que ninguém usa. O chuveiro já tá direito, ó. Porque não dá. A máquina de lavar aí já abriu o deporte de água. A líder comunitária diz que já procurou a prefeitura, mas nunca tem uma resposta. Quase todos os dias, quando eu não ligo, eu perturbo mesmo a paciência. E mandaram que eu aguardasse que eles iam colocar o material do FOMA aqui. Aí eu vi que não tinha nenhuma solução, nenhuma resposta. Aí eu resolvi chamar a imprensa, porque não dá mais. O carro da... pra mim buscar os doentes, a saúde não entra. O carro da polícia, que tem segurança aqui, que a gente pediu pra passar uma dificuldade por causa dessa situação.